Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos fazer um estrogonofe rústico, numa pegada diferente. Vamos fazer ele na lenha, com essa linda peça de chã. Tamo junto! Hoje nós vamos trabalhar com essa peça de chã. Pra estrogonofe, eu prefiro chã. Eu vou selar ela na churrasqueira com um pouquinho de fumaça de lenha de macieira e depois vou finalizar ela no fogão. Agora estamos cortando o nosso steak pra poder selar ele na brasa, enquanto ele pega um pouquinho de fumaça de macieira. Agora nós vamos espalhar a nossa brasa, pra poder selar a nossa carne. Com isso eu vou botar esse pedacinho de lenha de macieira pra poder dar um sabor diferente na nossa carne. Não só a carne vai ser braseada, também como tempero. Deixa ela aqui só pegando calor e fumaça. Aqui eu tô botando uma manteiga de garrafa pra poder lubrificar a grelha, já que hoje a nossa carne está sem gordura. Primeiro eu vou deixar essa carne aqui na parte de cima, só pegando uma fumaçazinha. Aqui a gente já tá trabalhando só com pouco calor e bastante fumaça, que é pra poder ficar com aquele gosto de churrasco no nosso estrogonofe. Cinco minutinhos pegando fumaça de um lado, agora vamos colocar do outro. Vocês podem ver que a cor já mudou, devido à fumaça e ao calor. Mais cinco minutinhos do outro lado. Podem ver que também pegou uma fumaça ou alho. A cebola também já pegou uma fumaça. Agora a carne, botamos cinco minutinhos de cada lado. Olha como é que tá a cor dessa carne. Agora vamos cortar a nossa isca de estrogonofe. Olha isso, isso aqui ó, é a cor da fumaça entrando na carne. Os quadradinhos em isca devidamente cortados. Vamos temperar com sal de parrilha. E dessa vez, pimenta do reino separada. Vamos reservar essa carne aqui e pegar o restante. Aqui a gente tá temperando com sal de parrilha e pimenta do reino. Agora é só reservar. Vamos tirar nossa cebola e nosso alho da churrasqueira. Vocês podem ver ó, pegou bastante brasa. E isso dá um sabor totalmente diferente no nosso estrogonofe. Já limpamos o alho. Agora vamos limpar e picar a cebola. A cebola nós podemos tá cortando a lá churrasqueira, ou seja, a grosso modo. Porque ela já foi braseada e ela está desmanchando. Ou seja, quando ela terminar no fogo, vai ficar perfeito. Agora vamos pro fogão. Agora vamos botar um pouquinho de manteiga. E um fiozinho de azeite pra não queimar a manteiga. Com a sua panela bem quente, você começa a adicionar a carne. Que é pra poder fazer a reação de maior. Vamos dando ponto na carne pra poder adicionar alho e cebola. Em fogo médio, é só deixar ela selar. Quanto menos você mexer, mais reação de mais larga você vai ter. O que que nós vamos usar pra fazer o nosso estrogonofe? Meia cabeça de alho, uma cebola, champignon, 300 gramas de extrato de tomate e duas caixinhas de creme de leite. Agora vamos adicionar o nosso alho e a nossa cebola. Primeiro a gente adiciona a cebola porque o alho tende a queimar mais rápido do que a cebola. Então a gente adiciona a cebola, deixa ela curtir o sabor e depois adicionamos o alho. Agora vamos adicionar o alho. Um pouquinho de noz moscada. Aí, esse é o segredo, conta pra ninguém. Vamos fambar com whisky. Agora vamos adicionar um pouquinho de extrato de tomate. Champignon a gosto. Agora, na hora de adicionar o creme de leite, a gente abaixa o fogo. Só de revivar o fogo e mexer. Ketchup. Mostarro. Vamos ver se ficou bom. Peguei com isso já. Top demais. Agora é só finalizar o nosso estrogonofe russo. Agora vamos provar. Puta que parrida, hein? O gosto do whisky. O p***. Aí, pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar seu comentário. Se inscreve lá no canal. Tamo junto. E aí, pessoal. E aí, pessoal.